Em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Mineiro Sub-20, o Galinho goleou o Atlético de Três Corações neste sábado na Cidade do Gal. Ainda no primeiro tempo, Ian balançou as redes duas vezes. O adversário diminuiu na segunda etapa. Felipe Felício ampliou o placar. Vitinho também deixou seu gol. E Cadu fechou a goleada atleticana. Com a vitória por 5 a 1, o Atlético chega a 24 pontos e assume a terceira posição na tabela. É, Felipe pelo gol, mas pelos dois gols na verdade, mais feliz ainda pela vitória da equipe. A gente está conseguindo dar trabalho na competição. A gente sabe que tem poucos jogos, mas agora é somar pontos para a gente buscar o topo da tabela. A gente teve uma estratégia de gerar uma competição muito grande internamente essa semana. E eu acredito que isso deu um resultado muito bom no jogo de hoje. Todos os jogadores que iniciaram e também os que entraram estavam muito concentrados, tentando mostrar o valor que eles têm aqui, para que a gente possa representar muito bem o Galo e seguir essa competição aí com esse objetivo de ir galgando esses lugares e chegar na liderança. Vale destacar que o Galinho está invicto, com dois jogos a menos que o líder Betim e três a menos que o vice-líder Coimbra. Obrigado. 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 O que é isso?